Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Rinaldo do canal NewTek, no Investimento de Tais. Bom, este vídeo vai ser um vídeo extremamente rápido, vamos só dar uma atualizada aqui no mercado das criptomoedas que a gente teve um forte movimento agora na madrugada e o Bitcoin voltou a tocar novamente os 10 mil dólares. Isso aí é muito bom para o mercado, só que a gente tem aquela velha barreira psicológica na região dos 10 mil dólares. Mais uma vez a gente tocou os 10 mil dólares e rapidamente retornamos para baixo novamente dos 10 mil dólares. Então a gente vai falar um pouco sobre isso neste vídeo, também a gente vai dar uma atualizada nas principais criptomoedas do mercado e é isso aí, vamos só dar uma atualizada hoje, domingão, faz tempo que eu não fazia vídeo assim, então resolvi fazer este vídeo só para a gente dar uma atualizada, beleza? Só que eu queria chamar vocês que não são inscritos no nosso canal para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar o seu like, isso é muito importante para que o nosso canal possa atingir mais pessoas no futuro também, beleza? Antes, canal Kriptonikos Brasil, o link está na descrição caso você ainda não conheça, caso você ainda não seja inscrito, dá uma passadinha lá, dá uma conferida nos vídeos, vídeo bem bacana também. Bom, agora a gente tem o Bitcoin cotado a 9.876, uma alta de 3,07 nas últimas 24 horas. Tivemos um forte movimento agora, o Bitcoin estava bem paradinho nos últimos dias, nos últimos meses, né? Se a gente for comparar, é mais de um mês, acho que são em torno de dois meses que o Bitcoin ficou naquela lateralizada. E agora a gente teve um forte movimento, o Bitcoin chegou a tocar novamente os 10 mil dólares. Isso era uma coisa já prevista que poderia acontecer, infelizmente eu acabei sendo estopado na região dos 9.700 e pouco, porque eu acabei esquecendo de arrumar minha ordem, mas está tudo certo. Ali era minha porcentagem de trade, entrei em 9.300, saí em 9.700, tá ótimo também. Agora, ver possibilidades novas para entrar de novo no mercado com a porcentagem que eu estava em Bitcoin. Então, a gente teve um toque novamente nos 10 mil dólares, a gente já vai falar um pouco sobre o gráfico do Bitcoin. Mas, aqui quem ganha destaque realmente seria o Ethereum. O Ethereum está com uma alta de 6,79% nas últimas 24 horas, ele vem subindo bastante. Hoje ele já chegou a tocar mais de 310 dólares e agora também ele passa por uma correção. Que nem eu sempre falo, eu já falei isso em outros vídeos também. Olha os gráficos das principais criptomoedas, eles são semelhantes. Vai ter porcentagem maior, às vezes de queda ou de subida, mas a Bitcoin, Ethereum, se você for ver o Bitcoin Cash também, vai ter o mesmo movimento e a Litecoin. Essas criptomoedas, geralmente o gráfico fica bem semelhante, eles têm quase o mesmo padrão. É claro, vai acontecer sempre? Não. Isso não é uma coisa que dá para garantir, mas geralmente acontece isso e acontece bastante isso. Então, agora a gente tem 297 bilhões de mercado, volume nas últimas 24 horas, 87 bilhões e a dominância do Bitcoin permanece em 61%. Por mais que a gente teve essa alta do Bitcoin aos 10 mil dólares, foi cerca de 4% que a gente desacostumou de ver o Bitcoin subir grandes valores assim. Mas foi uma alta de apenas 4%, beleza? Então, outras criptomoedas também estão subindo no par dólar. Se a gente mudar no par Bitcoin, já fica totalmente diferente, porque a gente vai ver muita queda aqui no mercado. É claro, com essa pequena correção do Bitcoin, muitas outras altcoins já começaram a melhorar o seu comportamento no mercado. Mas a gente vai ver várias criptomoedas que registraram ganhos na última semana com quedas e até grandes relativamente. É o caso da Shilin, que é o caso da Tezos também, é o caso da Tron, entre outras criptomoedas. Você vai ver aqui, vai ter muitas criptomoedas caindo no par Bitcoin. Bom, o Bitcoin, mais uma vez, ele teve um toque na região dos 10 mil dólares. Isso era previsto que poderia acontecer. O Bitcoin ficou um bom tempo aqui nessa região, lateralizando. Mais precisamente do dia 12 de junho até o momento. Então, ele ficou bastante tempo realmente nessa região, acumulando. A gente sabe o potencial que o Bitcoin tem. Uma hora ele vai conseguir romper principalmente esse nível, que a gente já teve alguns toques. Aqui chegou quase na região dos 9.500, tocamos 9.500. Aqui a gente quase tocou novamente os 9.500. E agora a gente vem com força tentando chegar novamente nos 10, na verdade 10.500. Então a gente vem com força tentando tocar mais uma vez nesse nível de 10.500. Se a gente conseguisse romper esse nível com força, seria bem interessante. Beleza, a gente tem outras barreiras aqui na região mais ou menos de 10.900, entre outras. Mas a gente teria o caminho bem livre para a gente tentar tocar essa região aqui. Que é a região alvo, na verdade. Porque nos últimos históricos a gente consegue acompanhar que esse caminho está totalmente livre. Se a gente puxar o gráfico assim, é que eu não gosto de trabalhar com tela pela metade. Mas a gente consegue ver que fora essa região aqui dos 10.800, a gente teria o caminho livre para chegar na região dos 12.000. Então é bem interessante o Bitcoin tentar se manter. Vai acontecer isso? Ninguém sabe. Não dá para prever. Mas o Bitcoin está com um cenário positivo. O Ethereum meio que deu uma precificada antes no valor do Bitcoin. A gente teve uma alta bem grande no Ethereum. E com isso já era previsto que poderíamos ter uma alta também no Bitcoin. Já que são gráficos semelhantes. A gente tem que acompanhar. Se o Bitcoin não conseguir romper, eu acredito que ele possa tocar mais uma vez aqui embaixo. Na região mais ou menos de 9.300, 9.200, que seria um ponto que o Bitcoin está se mantendo já há algum tempo. Então se a gente tiver um falso rompimento e tivemos uma queda bem grande, acredito que a gente possa buscar novamente os 9.300. Seria uma ótima oportunidade para a entrada novamente. Caso o Bitcoin não rompa essa região dos 10.000, se mantém com consistência, de repente dá uma lateralizada aqui. De repente ele faça esse movimento, sei lá, corrige, faz, 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 faz e de repente ele rompe. Se ele não fizer este movimento, pode ser que a gente venha buscar novamente essa linha branca que está agora posicionada mais ou menos na região dos 9.300. Lembrando que eu não sou trader, eu estou simplesmente compartilhando o que eu acho que possa acontecer no mercado. Então não quero que de forma nenhuma você acompanhe a minha análise e ache que essa é a análise certa, que você pode comprar agora ou pode vender agora. Faça sua própria análise, este é o caminho correto. Você não é obrigado a ser trader também no mercado, você pode ser holder, comprar e esperar o longo prazo. Historicamente são aquelas pessoas que mais tiveram ganho com o Bitcoin até agora, foram os holder, beleza? Então você não precisa ser trader, eu sou holder, mas eu faço minhas pequenas operações para tentar multiplicar minhas quantidades de criptomoedas sem precisar colocar dinheiro novo no mercado, beleza? Então era isso que eu queria trazer, uma atualização bem rápida. Vamos ficar de olho no Bitcoin, vamos ver se de repente o Bitcoin ele possa novamente buscar os 10.000 dólares e romper, romper com força para a gente buscar os 12.000 dólares. E é isso aí, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre quando a gente trazer conteúdos novos aqui no nosso canal, beleza? Então é isso, até a próxima, fui!